A gente tá comemorando o aniversário do Bruno, os amigos deles, aí ó Tô representando quem? O BOP, o pessoal do BOP E aí, vamos subir o morro? Vamos subir o morro, meu nome é Otávio É isso aí, Otávio! Vamos matar geral É isso aí! É isso aí, mano Meu nome é Bruno e vou capturar o baiano Vamos ver se vai mesmo, hein? Então vamos lá, rapaziada, a missão é o seguinte Equipe que tá aí embaixo, aqui, tá representando o pessoal do BOP Equipe que tá aí em cima, vai tá representando os traficantes do morro, legal? Então a missão é o seguinte Equipe de baixo tem que subir o morro Tem que catar o baiano, que é um manequim, um boneco que tá na parte de cima do campo E tem que levar pra base, lá na parte de baixo, os convidados aí Então, a missão é o seguinte Vai ter que subir, catar o baiano, que é o boneco que vai tá ali, ó E tem que levar lá pra baixo O pessoal que tá aqui em cima representa os traficantes do morro E estão na parte de trás do campo aqui A missão deles é defender o baiano, que é o traficante-chefe Vamos ver se eles vão dar conta É eles aí Aí a galera representando aí os traficantes Vamos ver se vai representar mesmo Na hora que eu ficar Vamos subir, ó, os caras já vai catar aqui, ó Vamos lá, vai catar, vem time Vem time Ó o pessoal aqui, já tinha o baiano, vamos defender Puxa a pilha, lá, 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 lá Vai, vamos defender, desce, time, desce, time Vem time Vem time, vem time, vem time Vem time, vem time Cuidado, cuidado Tem que defender, tem o machismo que grita a bolsa Grita a bolsa, grita a bolsa Grita a bolsa, grita a bolsa Vai renascer Vai, segura Um minuto, um minuto Tem que ter que ir, tá bom Vai, vai lá, vai, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vai, cuidado, cuidado Levou, 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 levou É isso aí, mano, representado Já que tá aí o baiano Vamos lá, 1x0 pra vocês, hein Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá Se eu nem vou passar, chega de repente, vai ser diferente Sua defesa, na minha frente, minha mão Não confiço, não Tô chegando é de ladrão Não mando café, não tem pouca pela mão Não mando recado, eu vou na contrafão Vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, passa, irmão Vai, passa, eu me venho Vai, passa, eu me venho Vai, passa, eu me venho Vai, passa, vai, vai Isso, 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 vamo embora, vamo embora Vamos cagar, Bahia, vamos cagar Bora, time, bora, time Tá hora, vamos subir Vamos subir o gol, vamos subir o gol, raia, mano Mano, a gente acabou de tirar Muita sombra não vai fazer Por aqui, por aqui, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Trapa de elite no cinturo de ruer Pega um, pega geral e também vai ter pra você Trapa de elite no cinturo de ruer Pega um, pega geral e também vai ter pra você Trapa de elite no cinturo de ruer Pega um, pega geral e também vai ter pra você Vai, tem que atabalhando, tem que atabalhando Um minuto, um minuto, um minuto de jogo, um minuto Muro de concreto, um bom de derrubar É de ruer na pão quebrar Vai, vambora, vambora, vambora Trapa de elite no cinturo de ruer Pega geral e também vai ter pra você Trapa de elite no cinturo de ruer Pega um, pega geral e também vai ter pra você Trapa de elite no cinturo de ruer Pega um, pega geral e também vai ter pra você Trapa de elite no cinturo de ruer Gritão morto, para! Gritão morto, para! Vai catar o baiano, vai catar o baiano rápido, rápido! Vai, cata lá! Vai, vai! Vai, cata, cata, vai! Chegaram, chegaram! Morreu, morreu, morreu! Gritão morto, gritão morto! Já levaram, já levaram! Já levaram? Que a história, de fazer-me difícil! Eu tô chegando, pra mim me pôr de bischo! Sai da hora! É isso aí, Marrocos, que o Tiro, que a tal o banheiro, 3 minutos, vem! Ei, Bruno, 3 minutos, você caiu não? Quem foi? Deu um fismando, no meu pensão. Certo, curte,요do, chega! Chegou! Troca de elitio, tudo pra! Pega o pega geral, também vai pegar você 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 Pega geral, também vai pegar você